E o convênio 100 foi prorrogado até 30 de dezembro de 2020, de acordo com informação do secretário da Fazenda de Mato Grosso, Rogério Galo, que participou de videoconferência do Conselho Nacional de Política Fazendária hoje, em uma reunião virtual. A minha colega repórter, Paula Cuenca, tem mais informações. Hoje ela foi para o estúdio, saiu do home office. Boa noite. Boa noite, Suelen. Boa noite a todos. Olha, essa informação dada pelo secretário de Fazenda do Mato Grosso foi confirmada também pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Então, informações oficiais são de que o convênio 100 está prorrogado até o final de 2020. O convênio 100, que como os produtores rurais já sabem, ele prevê uma isenção do ICMS para movimentações realizadas dentro dos estados e também um bom desconto no ICMS de até 30 ou até 60% para as movimentações que são realizadas entre os estados. Mas olha, eu conversei com uma fonte agora há pouco e ela disse que essa prorrogação do prazo ainda pode se estender até 30 de abril de 2021, ou seja, ficar um ano completo de prorrogação desse convênio 100. Mas a confirmação sobre essa data de prorrogação, ela apenas vai ser divulgada na segunda-feira em publicação no Diário Oficial da União. Obrigada, Paola, pelas suas informações. Se você tiver qualquer novidade, por favor, nos acione. Estamos aqui de olho. Obrigada. 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 Obrigada.